Meu avô é danço como um caramelo Meu avô é fofo como um algodão Meu avô tem muitas coisas de um castelo E mentirinha, mas é um fruto castelão Meu avô com tatias engraçadas Meu avô tem figurinhas de montão Muito graça, muito rico, meu avô sabe brincar É tão lindo o seu sorriso e é meu avô Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho meu avô Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho por favor Meu avô tem uma estátua voadora Meu avô tem um esterro de vulcão Meu avô conta com massa com tesoura Quintininho, meu avô é campeão Meu avô tem dois anéis, latista surdo Meu avô tem plantação de macarrão Muito graça, muito rico, meu avô sabe brincar É tão lindo o seu sorriso e é meu avô Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo Avôzinho, avôzinho dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho dá um beijo Um beijo, um bobozinho, um beijinho, por favor